Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No mundo em vindo, infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir, pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro e sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no mar